Vamos mais uma delícias da Evonete hoje? Hoje eu vou ensinar você a fazer um doce de banana. É bem simples, mas é uma receita muito boa, tá? Que vocês vão gostar muito. Então vamos lá. Então vamos lá, ó. Aqui tem cinco, ó. Seis bananas bem maduras, tá? Nós vamos começar. Uma gelatina de morango e uma colher de cacau, tá? Nós vamos amassar bem, ó, tudo. Bem amassado, tá? Pra gente colocar na panela pra levar no fogo. Bem facinho de fazer e uma maravilha. E essa marca de gelatina aqui, ó, não tem nada com leite, né? Porque tem umas que tem amido de milho. Por exemplo, o meu neto, ele é alérgico à soja, à milho. Então essa gelatina eu posso usar essa marca aqui, ó, pra poder fazer os docinhos pra eles. Pensa numa alergia que esses polvos aqui têm, hein? Você tem que ficar inventando coisa pra poder dar certo pra eles. Vou acabar de amassar e já volto, tá? Então vamos lá, ó. Já amassei bem, ó. Bem amassadinha. A banana, ó. Tá vendo? Você vai despejar na panela. Aí você vai acrescentar, ó, uma xícara de açúcar. Vai acrescentar a gelatina. Tá? Ó. Coloca tudo. E vai acrescentar o cacau, tá? Agora você vai mexer... Ah, vai mexer bem, ó. Mas você já deixa uma forma, passado manteiga, margarina, ou o que você quiser, ou um pinho, fio de óleo, tá? Você já deixa reservado já pra você despejar ele depois. Você vai mexer bem mesmo, ó. E vai levar no fogo pra apurar. Tá? Então vamos lá. Ó, já tá fervendo, ó, tá vendo? Ó. Só que ainda não tá bom não, tá? Ele ainda vai demorar um pouquinho. Até ele soltar do fundo da panela. Tá? Mas pensa num cheiro maravilhoso, gente. Não sei se é eu que gosto de cozinhar, de fazer as coisas. Mas eu adoro esse cheiro de coisas diferentes. Já eu vou voltar pra mostrar, ó. Ó, tá começando a soltar do fundo da panela, ó. Tá vendo? Mas ainda não tá bom não. Tá? Tem que apurar até soltar bem do fundo da panela. Pra poder dar o ponto lá, senão não dá. Tá bom? Então, é. Olha. Como ele começa a soltar do fundo da panela, ó. Tá vendo? Tá soltinho, ó. Ó. Você leva pra um lado, ele solta. Você leva pro outro, ele solta. Tá vendo? Esse é o ponto que você vai tirar ele pra você despejar na forma, tá? Gente, gostaria muito se vocês pudessem ir lá se inscrever no meu canal, tá? Dá o seu joinha lá. Sou muito grata por ter vocês comigo. Se vocês puderem compartilhar também, vai me ajudar muito. Fico muito feliz, cada pessoa que se inscreve lá no meu canal. Cada vez que eu entro lá, que tem uma pessoa que se inscreveu, eu tô puro de alegria. Fico muito feliz mesmo, tá? Sou muito grata por ter vocês comigo, tá bom? Então, vamos lá pra não despejar ele, tá? Porque agora ele já deu ponto, ó. Já soltou tudo, tá? Então, ó. Vou pegar um pano aqui, porque tá quente a panela. Ó, você vai despejar. Na forma untada, tá? Ó como ele reduz, ó. Fica bem pouco. E fica bem moreninho, ó. Maravilha. Aí você vai esparramar. Esparramar bem ele, ó. Vendo? E você, depois que você ajeitar aqui, ó. Você vai levar ele na geladeira, ó. Por 12 horas. Tá? Aí você leva pra gelar. Por 12 horas. Depois de 12 horas, você vai tirar ele e vai passar no açúcar. Vai tirar ele, vai cortar e vai passar no açúcar. Ele vai ficar assim, ó. Esse aqui, ó, já faz 5 dias que eu fiz, ó. Você vai passar ele no açúcar e vai deixar ele em temperatura ambiente pra ele poder enxugar, ó. Depois que você tirar da geladeira. Tá? Você corta e deixa. Tá vendo? Esse aqui já tá pronto, ó. Só vou recortar ele pra poder guardar. Deixa eu quebrar um pra você ver aqui, ó. Olha, é molinho dentro, ó. Durinho por fora. E molinho dentro, ó. É uma delícia, gente. Vocês vão amar esse doce aqui, ó. Tá? Vocês vão adorar. Muito bom. Então, essa é mais uma delícia da Evonete, tá? De hoje. Tá? Espero que vocês gostem. Faça. Porque é muito bom. Inclusive, eu faço pra vender, viu? Eu corto pequenininha. Depois coloco tudo nas embalagens. Inclusive, os potinhos tá lá no meu Instagram. Os potinhos que eu fiz de vários sabores. Que eu fiz. Que tá lá no Instagram já. Os potinhos, tá? Essa é mais uma delícia da Evonete. Tá? Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande no seu coração.